A CIDADE NO BRASIL Serena, prefere que eu leve a menininha com a mãe? Solte a criança, Cristina está louca! Ela vai fugir, Cristina! Você não pode fugir, Serena. Quer fazer uma troca? Eu solto a menininha com a mãe. E em troca, você vem comigo. Não, Serena, não! Podem me levar, mas tirem as duas de dentro do carro. Vamos, saiam! Sai, eu não preciso mais de vocês! Serena, você... Você é a melhor pessoa do mundo. Foge, Serena, foge! Entre neste carro agora, Serena. E o menino vem junto! Não, não, o ter é não, o ter é filho! Vai junto sim! Os dois dentro do carro! Talila, diga para o Rafael não chamar a polícia. Eu direi o que quero para libertar a selvagem sã e salva. E o senhor! Irmã, você é a melhor pessoa do carro! Irmã? E o garot? Irmã, você é o que fala do carro! Irmã... 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 Pra onde vão me levar? Já vai saber, Serena. Chegou a minha vez. A minha vez. Carinha. Doutor Eduardo, levaram a Serena. Foi a Cristina. O senhor tem que avisar o seu Rafael rápido. Mas seja discreto, eu não sei o que pode acontecer. Hélio, com licença. Hélio, por favor. Você viu a Serena? Ah, ela. Estava conversando com o Tere aqui. Quer que eu te ajude a procurar? Não. Não, é seu casamento. Dance com a noiva. Parabéns. Rafael, venha comigo. Mas o Gustavo, o Gustavo está machucado. A Cristina me raptou. Ela queria me levar e levar a Clarinha. Ela ficou com ódio porque o Robert Walter testemunhou contra ela. Ela tem dois asséclos, Rafael. E a Serena? Ela veio buscar a Serena depois. A Serena podia fugir, mas... Mas ela... Ela foi no meu lugar. A Serena? É. Ela não deixou que fizessem mal para a Clarinha. Ela foi. E o Tere também. E... Eles foram no meu lugar, seu Rafael. E o Tere também.